Oiê! Oi, Bela! Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Você é super pontual, hein? Ó, 8 e 7, a senhorita já está online. Como que você tá? Já estou aqui. Você também, né? Super pontual. Eu sou super pontual, é quase que uma pontualidade britânica. Dr. Bruno Vargas, amado, está aqui com a gente. Ei, Bruno! Muito bom! E aí, Césia, como que você está, amor? E aí, lindona? Estamos bem, né? Graças a Deus! Cada dia é melhor, né? Eu falo que a cada dia que passa é um dia a menos de pandemia, né? A gente tem que pensar assim, né? Não é? Enxergar o corpo meio cheio, não meio vazio. Exatamente! Sempre pensando positivo e sabemos que nós estamos... Amor, você está muito alta aqui atrás? Você está achando? Não! Não, acho que está bom. Eu estou ouvindo um louvor aqui. Isso mesmo! Você está na clínica até agora? Estou chocada. Até agora. Trabalha, hein, mulher? A gente trabalha. E as meninas? Estão bem, graças a Deus. Estão bem, estão saudáveis, né? Saudáveis, né? Saudáveis. Quando eu estou vendo muito elas aqui, eu fico feliz. Sinal, que elas estão saudáveis. Pois é. Graças a Deus. A gente teve aí na Vivian faz, acho que umas duas semanas, na consulta de dois anos da Estela. E a Vic também se consultou. E, graças a Deus, estão ótimas. Cada dia é melhor. Então, Bela. Então, essa live é um pedido, um combinado nosso, né? Que a gente sempre falava, assim, que era uma vontade da gente falar um pouco para as mulheres, né? Sobre essas dúvidas de parto. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né, Bela? Em nossas consultas. Sim. Tantos mitos que as mulheres brasileiras têm. Na verdade, eu acho que parto ainda é um tabu, né? No mundo inteiro, né? Em todas. Você vê lá nos Estados Unidos, ainda tem muitos tabus também. E aqui no Brasil, a gente vive uma cultura cheia de ainda tabus em relação ao parto, ao corpo feminino. E a gente conversa muito aqui nas nossas consultas sobre isso. E aí, a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui. E abrir para as mulheres aí brasileiras perguntarem, trazerem aí suas dúvidas. A gente colocou, gente, o tema parto, porque não é só parto normal, nem parto humanizado, nem parto na água, nem cesariana, tá? A gente colocou aqui o tema parto para vocês perguntarem o que vocês quiserem perguntar, tá? E aí, eu trouxe a Bela precisamente para intermediar, para não ficar uma coisa, assim, só médica. Se eu falar algum termo aqui que vocês não entendem, a Bela é o Kézia. Isso aí ninguém vai entender. Mesmo porque Bela fez dois partos normais, né? Então, eu acho que eu posso dividir um pouco de experiência com as pessoas também. E quando eu falei agora nos meus stories, eu falei, gente, vem assistir porque ela vai falar sobre parto natural. E eu citei o parto natural porque eu acho que é um parto que assusta, né, as mulheres. Eu tenho várias amigas grávidas que elas falam, pelo amor de Deus, vou marcar uma cesárea, não quero saber de parto normal. E eu acho que as pessoas, assim, eu respeito, obviamente, né, a decisão de cada um, mas eu acho que as pessoas precisam se informar mais, né? Eu acho que quanto mais a gente se informa e eu, eu acho que eu tive, assim, a grande sorte de estar nos Estados Unidos, né? Quando as meninas nasceram, porque lá, eles defendem muito o parto normal. Então, eu fui muito educada, assim, desde o início da minha gravidez, acerca do parto normal. Então, eu acho que é muito oportuna essa conversa pra pessoas que estão grávidas, né, ou que planejam ter bebês. Eu acho que eu já encerrei por aqui, eu acho que eu tenho certeza que eu já parei, mas pelo menos eu vivi essa experiência, né, do parto normal e foi lindo. Então, acho que você falou duas palavras aí que já são dois termos que confundem muito as mulheres. Você falou primeiro parto natural, depois você falou parto normal. Você sabe a diferença dos dois? O parto natural, ele é sem analgesia, né? E o parto normal, ele pode ter analgesia? Tem a ver ou não? Tem a ver. Quando a gente fala natural, a gente imagina que natural é sem intervenção nenhuma médica. Então, natural seria um parto, não só analgesia, né, peridural, mas sem nenhuma intervenção. Sem indução, sem ocitocina pra acelerar as contrações, acelerar o processo do parto. Sem procedimentos mecânicos como romper a bolsa, usar balão pra induzir o parto. Então, seria uma coisa como a natureza faz mesmo. Ou seja, então meu primeiro parto não foi natural. Foi totalmente normal sem ser natural, porque eu usei tudo isso, eu precisei de tudo isso. — E aí, seria normal, porque a gente fala que seria vaginal, né? — Vaginal, é vaginal, é exatamente como a gente chama nos Estados Unidos. — Nos Estados Unidos, eles usam, então, o termo vaginal birth, né? — É, vaginal. — Talvez no Brasil, dentro do... entre médicos, a gente fala vaginal também. A gente fala parto vaginal e cesariana. Mas as pessoas leigas usam muito o termo parto normal, né? E natural, o que a gente usa mais, é quando realmente é sem intervenção, assim. Outra coisa que é muito comum as pessoas acharem, é que esse parto sem intervenção, que seria esse parto natural, ele acontece sempre sem médico, sem assistência. Tipo assim, ah, parto natural é um parto desassistido, ou parto em casa, ou um parto sem cuidado técnico, né? Isso também não é verdade, tá, gente? O parto natural, o parto sem nenhuma intervenção, não quer dizer que é um parto sem assistência. Mesmo o parto sem nenhuma intervenção médica, ele pode e deve, segundo a Organização Mundial da Saúde, todo parto deve ser assistido, deve ser monitorado, tá? A OMS não recomenda que nenhum parto aconteça sem monitorização, tá? Por quê? Porque mesmo partos de baixo risco, mesmo mulher saudável, bebê saudável, com monitorização, os resultados são melhores. Então, o mesmo parto natural, aquele da banheira, é recomendável que seja monitorado, tá? Então, o mesmo parto natureba, 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 deve ser monitorado, tá? Por um médico, né? Ou só por uma parteira? Agora, não necessariamente, não precisa ser um médico monitorando. O que é recomendável hoje, de acordo com o OMS, é que seja um acompanhamento que a gente chama de multidisciplinar. Então, essa monitorização, ela pode ser feita por um profissional treinado, que pode ser a, que a gente chama de midwife, nos Estados Unidos, ou aqui um enfermeiro obstetra. É a dola, né? Não, é enfermeiro obstetra. Isso também é uma confusão também grande. Ah, midwife é isso? Eu não sabia. É. Eu só falei que midwife era tipo parteira, uma parteira. A tradução para o português seria parteira, né? Nos Estados Unidos, tem vários níveis de midwife. Tem vários tipos. Tem certified midwife, trainer de midwife. Se a midwife tem com faculdade, sem faculdade. Igual aqui tem técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeira formada. Então, a midwife, que é a parteira, né? Então, vamos imaginar que no Brasil, a gente tem a parteira que aprendeu lá na roça com outras pessoas a cuidar de parto. Não tem nenhum curso superior, tá? A gente tem a parteira, mas que fez curso superior de obstetrícia, que tem esse curso. E a gente tem a parteira que formou em enfermagem e depois especializou em obstetrícia. Então, essa parteira aí, que a gente chama de enfermeira obstetra, ela é capaz de acompanhar um parto normal e chamar o médico quando precisa, quando o B está nascendo ou quando tem qualquer coisa que saia do 100% normal. Então, hoje, a Organização Mundial da Saúde determina tudo como deve ser a formação dessas parteiras, chama Certified Midwives, que é um curso superior, é um curso universitário, tá? Então, essas mulheres, ou podem ser homens também, mas eles são profissionais treinados pra cuidar. E, assim, em todos os países do primeiro mundo, quem acompanha, a gente fala que é cuidado um pra um. Então, provavelmente, a Bela, quando ela ficou lá internada, tinha uma mulher, uma enfermeira dessa, do lado dela, monitorando ela o tempo inteiro. Tinha uma enfermeira do seu lado? É, assim, no meu caso, foi um pouco peculiar, assim, porque eu comecei, eu entrei em trabalho de parto, eu comecei com as contrações, e aí eu me lembro que eu fui pra clínica da minha médica, aí ela me colocou numa máquina pra, tipo, medir quantas contrações vinham a cada x minuto, sei lá, a cada minuto. E aí, nisso, ela concluiu, ela falou, olha, as suas contrações já caracterizam um trabalho de parto, né? Devido ao pequeno espaçamento entre uma e outra. E eu tava sentindo, assim, todos os sintomas, né, típicos de um trabalho de parto, dor, eu lembro que eu sentia vontade de desmaiar, eu não tava passando muito bem, não, tava meio zoada. E aí, a minha médica falou pra mim, ó, então eu vou te mandar agora direto pro hospital, ela é brasileira, é formada fora, ela mora lá há muitos anos, doutora Wendy, muito querida, e ela falou, eu vou te encaminhar direto pro hospital, e aí você vai ficar lá em observação, porque a sua bolsa pode romper a qualquer momento, porque é muito provável que isso aconteça de acordo, né, com as contrações. Aí eu fui pro hospital, e eu lembro que eu cheguei no hospital 3 da tarde, quando era, tipo, 9 da noite, eu tava na mesma situação, eu não dilatava, a contração me matando de dor, eu tava, tipo, morrendo de dor, e não avançava, minha bolsa não rompeu, e eu já não tava aguentando mais. Então, no meu caso, assim, eu quis muito parto normal, tanto que eu fiz, parto vaginal, mas eu não avançava, eu cheguei num ponto que nada acontecia. E aí eu fiz todos os exercícios, eu lembro que ela me colocou na bola, me pôs pra andar, pra caminhar, pra dançar, pra fazer tudo que vocês imaginarem, e não avançava. Eu parei em 5 centímetros, e ali eu fiquei, minha bolsa não rompia por nada, até o ponto que eu falei, eu não estou aguentando mais, tá doendo muito as contrações. E aí a gente, obviamente, não a gente, né? A minha médica, eu não sei se esse seria o seu protocolo, mas enfim, ela optou por, a gente esperou mais um pouquinho, e aí ela optou por fazer a indústria, me deu a analgesia, e aí fez a indução, porque eu já tava ali há tantas horas, e eu nem lembro quantas horas foram, eu sei que o total deu 24 horas. A Vi que foi nascer, tipo, no dia seguinte, às 3 da tarde. E aí eu tomei, aí ela me colocou esse balão, pra afinar, eu acho que tem uma coisa assim, afinar a densidade do colo, é. Porque ela toda hora vinha, me examinava, ela falou, Bela, nem é bom ficar examinando o tempo todo, né? Ficar, tipo, tocando o tempo todo, por uma questão, sei lá, de bactéria, não sei. Ela falou, não é bom fazer toda hora, então a gente vai fazer de tanto em tanto tempo, mas eu vi que eu não passava. Ela me colocou o balão, me deu a citocina e a analgesia. Então, o parto da Vi que ele só foi vaginal, ele não foi um parto, tipo, aqueles partos, né? Mas foi lindo, tal, ela nasceu lá nos Estados Unidos. Eu até queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu recebo tanta mensagem, óbvio, eu não sou médica, eu não posso e nem quero responder, porque eu não tenho propriedade pra isso. Mas as pessoas me falam, é episotomia que chama? Então, nos Estados Unidos eles não fazem. Deixa lacerar do jeito natural. Aí me perguntaram, aqui no Brasil, se faz, se não faz, como que é. Então, você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Porque no meu caso, eu não fiz o laceramento que eu tive, foi natural, lacerou, aí eu tive que costurar e tudo mais. E também, só aproveitando, eu queria que você falasse, já que eu tô intermediando essa live, que você falasse sobre episotomia e também sobre o relaxamento vaginal, que as pessoas acham que o parto normal. Eu vi que você postou sobre isso, eu achei sensacional. Porque toda vez que eu falo, gente, eu fiz parto normal. Nossa, mas não causa relaxamento, né? Na musculatura vaginal, não vai ficar atrapalhado. Então, fala sobre os dois, por favor. Tá, então primeiro eu vou falar um pouquinho, né? Do que aconteceu no seu primeiro parto, provavelmente. A gente tem que entender que o parto, ele tem fases, né? Antes, imagine que o parto fosse um churrasco e que a gente vai acender o fogo primeiro. Então, quando a gente vai acender o fogo ali do churrasco, a gente primeiro tem que pegar o fogo. Até pegar o fogo, a gente vai colocando ali o carvãozinho, né? Então, demora até pegar o fogo. Então, a gente vai colocando ali, cada carvãozinho vai colocando, vai colocando, vai colocando. E aquele foguinho vai, aquele negócio vai, não pega, aquele negócio vai, bate um vento e apaga. Sabe, que raiva! Aí vai. Então, quanto mais ansiosa a gente tá, o primeiro filho, aquele hospital, aquele cheiro. Aí, aquilo ali é o vento que bate a pau, o carvãozinho. Por isso que a gente fala pra você relaxar, pra você não ir no hospital, pra você ficar em casa, fazer hipnose, fazer meditação. Porque tudo isso a gente sabe que ajuda você a liberar relaxinho, liberar endorfinas e ajudar o trabalho de parto a pegar. Então, é muito comum de acontecer das mulheres terem essa fase inicial, que a gente chama de fase latente, prolongada. e não entrar na fase ativa do trabalho de parto. Que é quando as contrações... Isso. Que é quando as contrações ficam efetivas. E acontece a dilatação. Como que eu ia pra casa? A dor é porque essas contrações, essas contraçõesinhas fracas, que são o carvãozinho que não pega, já causa desconforto. E aí não progride, né? Então, muitas vezes, um preparo prévio, já a mulher fazer técnicas de hipnose antes. O que seria técnicas de hipnose? São técnicas que a mulher faz pra preparar o cérebro dela pra liberar hormônios de relaxamento e prazer nessa fase inicial de parto. A gente faz um condicionamento cerebral. É mais ou menos o seguinte. Quando a gente pega um cachorro, se a gente mostrar um sino pro cachorro, ele vai salivar? Não. Se eu mostrar um osso pro cachorro, ele vai salivar? Vai. Agora, pega o cachorro, mostra osso e balança o sino. Saliva. Osso balança o sino. Saliva. Osso balança o sino. Saliva. Tira o osso e balança o sino. Saliva. Ele saliva. O cérebro da gente é treinável. Então, eu vou fazer assim, ó. Cérebro da grávida libera a endorfina com uma música relaxante pensando nas Ilhas Maldivas. Aí, ela lembra que ela foi nas Ilhas Maldivas e ouve a música relaxante e libera bastante endorfina e faz uma machagem relaxante nela. Aí, libera a endorfina. Agora, você vai liberar, pensar no seu parto. Bota bastante imagens de parto. Lindo pra ela. E ela vai liberando. E todo dia, a gente faz os treinamentos. Ela vai, o cérebro dela vai ficando condicionado. Quando ela ouve aquele áudio, ela libera aqueles hormônios de relaxamento. Ai, que bacana. Aí, quando ela começa o processo de entrar em trabalho de parto, a gente ouve aqueles áudios de novo e o cérebro dela começa a liberar aqueles hormônios. Mas quanto tempo antes? Enfim, em qual idade? A gente começa no começo do terceiro trimestre. Então, o processo de hipnobus é um processo de condicionamento cerebral. A gente condiciona o cérebro a liberar hormônios de relaxamento e prazer pra o cérebro da mulher relacionar parto e prazer. E ela se manter relaxada e só sentir desconforto na hora mais avançada do trabalho de parto. Na verdade, a maioria das mulheres sente muito pouco desconforto com a técnica de hipnose. Bem, mas a questão toda é que o ideal é a mulher ir pro hospital na fase mais avançada. Não nessa fase que você foi, que é a fase do foguinho ainda começando a pegar. Então, o que a gente trabalha muito hoje nas técnicas de parto humanizado e parto positivo é da mulher não procurar assistência nessa fase inicial. Ela sabe que tá começando, mas ela tá ali tranquila, feliz, relaxada, dançando em casa. Olha que bom, tá começando aqui, ok? Então, você entendeu o que aconteceu. Você não teve nenhum problema. Tava normal estar com 5 e continuar com 5. Porque você estava no preparo ainda. Você não tinha que estar no hospital. Então, talvez essa coisa de estar no ambiente hospitalar dá uma trava na pessoa, né? Exatamente. Porque a dor, ela é resultado de várias percepções sensitivas do nosso cérebro. Então, só de estar no hospital, presa numa cama, com cheiro de hospital, o nosso cérebro identifica. Aquela camisola do hospital, aquela camisola verde, horrível. Né? Então, talvez você estivesse em casa, com uma doula que você conhece, com seu marido te abraçando, te beijando. Você ia estar liberando hormônios positivos, ia estar em outra vibe, né? Então, o ideal era você ir pro hospital na fase ativa, com as contrações já ativadas. Talvez tivesse evitado várias intervenções, como o uso de ocitocina, que faz a contração ficar muito mais dolorosa. E aí, o uso maior de analgesia. Então, várias coisas que a gente já sabe hoje, estudando esses processos. Mas então, vamos pra episiotomia. Episiotomia. O que é episiotomia, né? De onde que veio a episiotomia? Episiotomia é um corte que começou a ser feito na vagina das mulheres no século... Em 1800, quando os médicos resolveram que iam cuidar das mulheres no parto. Porque antes, quem cuidava era as parteiras. Então, levou as mulheres pro hospital, o que foi muito bom, porque muitas mulheres morriam pela falta de tecnologia. Então, claro que a gente não vai falar, gente, que a entrada da medicina na obstetrícia foi ruim. Foi muito bom porque salvou a vida de muitas mulheres e de muitos bebês. Mas, infelizmente, muitas tecnologias que foram trazidas para a obstetrícia foram ruins para nós. Foram ruins para as mulheres. Porque tiraram o empoderamento da mulher e não tinha embasamento científico. Porque a ciência médica... Desculpa, eu falei século XIX, gente. XIX. Desculpa. É um a mais. Eu pensei em um a menos. Desculpa. Porque como é que era feita a ciência médica antes? A ciência médica antes era feita assim. Ah, eu sou Kézia, tá? Eu sou uma médica muito inteligente, muito famosa, muito experiente. Então, eu acho que a partir de agora, toda grávida tem que pintar o cabelo de louro. Porque se pintar o cabelo de louro, o parto vai ser mais fácil. Então, gente, Kézia falou, vamos obedecer. Então, antigamente, a medicina era assim. Se tinha um médico lá, famoso, e falava, todo mundo obedecia. Hoje, a medicina não é mais feita assim. Hoje, a medicina é feita com estudos científicos baseados em evidências. Os estudos têm que ser randomizados, multicêntricos, quer dizer, feitos em vários centros, controlados, duplos cegos. Então, hoje, a gente não pode mais afirmar nada baseado em opinião de especialistas. Então, esse corte que era feito na vagina das mulheres, ele não tem mais embasamento científico. O que os estudos têm mostrado é que são raríssimos situações em que esse corte, ele é necessário. O que a gente chama de episiotomia restritiva. Então, hoje, os estudos são assim. Episiotomia seletiva vezes episiotomia em todos os casos. Então, o que a gente sabe é que realizar episiotomia em todas as mulheres não melhora nada. Então, episiotomia é o corte feito na vagina da mulher na hora do bebê nascer. Isso não deve ser feito, tá? Isso é considerado uma mutilação genital, tá, gente? Infelizmente... Então, aqui no Brasil não se faz ou faz ainda? Faz? Que dose, hein? Que dureza. É triste. É tão triste quanto as cesarianas desnecessárias no Brasil. É muito triste. Assim como a corrupção, assim como a questão da gente não ter segurança aqui no Brasil, eu acho que falar de episiotomia, falar de cesariana, falar de violência obstétrica, falar da gente não poder sair na rua de noite que a gente é assaltado, são os problemas do nosso país, né? Mas a gente, né, falar de covid, mas daquele negócio. Vamos pensar que o copo tá meio cheio? Tá diminuindo a episiotomia no Brasil. Amém. Eu acho que, ó, Kézia, eu penso assim, ó, quanto mais as pessoas vão ganhando acesso à informação, mais livres a gente se torna. E quando eu falo livre, a gente é cristã e a gente sabe a importância que existe por trás da liberdade, né? A liberdade que não significa libertinagem, né? É uma liberdade que te protege, que te acalenta, né? Que te envolve. E eu acho que isso é cabível pra muitas áreas, né? Eu acho que na medicina, eu sou da área da nutrição, sou nutricionista e eu percebo que as pessoas por muito tempo, ainda não tô dizendo que não são ainda, elas continuam, né? Assim, mas numa numa porcentagem menor. Mas as pessoas por muitos anos, elas foram completamente dominadas pela indústria alimentícia. Então, você vai comer isso porque isso é o que temos, é isso que é bom e é isso que você vai comer. Então, as pessoas não buscavam informação, né? Mesmo porque a gente tá falando de 50 anos atrás, você não tinha internet. Então, assim, ficava mais difícil. Mas hoje em dia, eu acho que quanto mais as pessoas têm acesso à informação, seja através da rede social, seja através da internet, de profissionais capacitados, mais libertas elas se tornam, né? Conhecereis a verdade, a verdade te libertará. E é isso. É eu ter domínio sobre as minhas próprias escolhas. É eu virar pro meu médico e falar, olha, não quero fazer uma cesárea letiva, eu quero tentar, né? A menos que seja recomendado algo, né? Um parto de risco, né? Você pode falar disso melhor do que eu. eu quero ir até o fim. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E as pessoas me julgaram muito. Mas eu não culpo, assim. Eu vou te dar agora um exemplo que eu acho até legal a gente dar uma provocada aqui nessa conversa, esquentar, jogar carvão na conversa. Porque eu respeito muito, por exemplo, o meu sogro. Meu sogro é neurocirurgião. Ele tem 79 anos hoje em dia, ou seja, ele é muito pioneiro, assim, aqui em BH. Ele dá aula nas ciências médicas até hoje. Ele é muito respeitado na área dele. Eu admiro muito o meu sogro. Eu acho ele uma pessoa extremamente inteligente. E ele foi uma das pessoas que quando soube, né? Que eu ia... Não sei se foi exatamente assim, mas eu lembro que teve uma história dessa. Que eu ia fazer parto normal e ele ficou preocupado. Em momento algum ele falou pra mim não faça. Lógico que não, mas ele ficou preocupado. E aí ele falou, olha, a minha preocupação é justificada pelo seguinte fato. Que as crianças que nascem e ficam boazinhas, elas vão pra casa. Mas as crianças que nascem e tem complicação devido a demora, um parto mal feito, elas vêm pra mim. Porque ele é neurocirurgião, neurologista, ele cuida desses casos. Enfim, eu entendo ele num determinado ponto. Mas o que eu tentei explicar na época que eu comentei não com ele especificamente, mas com as pessoas, foi eu não tenho nenhum agravante. Minha gravidez está perfeita, minha saúde está perfeita, então eu não tenho nada que num primeiro momento me leve pra uma cesárea. Eu não vou fazer porque aí caso aconteça. Não. Meu corpo foi preparado pra parir. Então eu não vou fazer. Você pode explicar um pouco sobre isso, se justifica? Em que casos, por exemplo, não é recomendado? Como que você, como obstetra, toma uma decisão dessas? Não vou fazer cesárea. Não vou fazer parto normal, desculpa. Bela, eu acho que assim, completamente compreensível a visão do seu sogro. A gente realmente vive num país onde a assistência obstétrica não é boa. Realmente, assistência obstétrica no Brasil, a gente tem hospitais superlotados, a gente tem hospitais que não oferecem monitorização fetal adequada. Eu acabei de ver um vídeo aqui de um parto, o celular tá transmitindo aqui, que a ausculta do bebê tava sendo feita com um tubo de esparadrapo. não tinha sonar não tinha sonar pra auscultar o bebê. Ele pegou um tubo de esparadrapo, colocou assim, e tava auscultando o bebê com isso, assim, um vídeo no YouTube. E eu falei, meu Deus! Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, assim, uma coisa do piniquim, assim, sabe? E assim, plantões com médicos sobrecarregados, um médico fazendo vários partos ao mesmo tempo, muitas vezes o médico nem chega perto, não tem enfermeira obstetra pra cuidar e monitorar as mulheres em trabalho de parto, as mulheres sem serem cuidadas, acolhidas e respeitadas. Então, a gente sabe que realmente existe uma má assistência obstétrica no nosso país. Então, imagina que seu sogro tá do outro lado, realmente, vendo o resultado da má assistência obstétrica. E esse problema que a gente vê no Brasil não é só na obstetrícia, não. A gente vê esse problema em todas as áreas da saúde, da política, da educação. É verdade. Então, ah, não vou estudar no Brasil porque a educação é ruim. Calma, tem educação boa também no Brasil. Não vou frequentar igreja evangélica no Brasil porque tem corrupção. Calma, tem igreja evangélica no Brasil, não corrupção. não vou votar no Brasil porque no Brasil todos os políticos são corruptos. Calma, tem políticos que são corruptos no Brasil, né? Então, a gente tem que pensar que o parto vaginal tem que ser acompanhar aquilo que eu já falei. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o parto vaginal seja monitorado, sim. Não é recomendado que o parto seja não monitorado, mas a maioria dos partos vaginais acontecem sem complicações. Sim, isso é verdade. O parto vaginal complica infinitamente menos do que a cesariana, né? E pra 85% das mulheres e dos bebês o parto vaginal é mais seguro do que a cesariana. Olha só, gente, estatísticas não mentem, né? São números. É. Então, assim, não é 85% das mulheres saudáveis, não. 85% das mulheres gerais. Ah, mas eu tô com pressão alta. Provavelmente o melhor é o parto normal. Ah, mas eu tô com diabetes. Provavelmente o melhor é o parto normal. Ah, mas meu nenê é muito pequeno. Provavelmente o melhor vai ser o parto normal. Ah, mas eu tô com pré-eclâmpsia. Provavelmente o melhor é o parto normal. Por quê? As pessoas que têm doenças, devem evitar cirurgias, porque cirurgias causam comorbidades. Cirurgias aumentam o risco das pessoas. Então, a gente evita cirurgias, cortes. São traumas corporais as cirurgias. A gente causa, a gente chama de estúrbios, hidroeletrolíticos, cicatrização. Então, tudo isso a gente evita. O parto, a gente pode induzir o parto. Existem hoje tecnologias, tanto mecânicas, quanto químicas, para induzir o parto vaginal em mulheres que têm doenças. Hoje, eu atendi uma paciente que está com pré-eclâmpsia. Se ela precisar, nós vamos induzir o parto vaginal nela. Mais cedo, né? Exatamente. A gente adianta o parto, mas pela vagina. É um parto vaginal induzido. No meu caso, eu induzi, eu tomei ocitocina e foi bem tranquilo. O seu a gente chama de conduzido. Quando a gente pega um parto que já começou e acelera, eu chamo de conduzido. Entendi. Quando eu pego uma mulher que não está em trabalho de parto, eu pego do zero e ligo o botão nela, eu uso hormônios para fazer ela entrar em trabalho de parto, eu chamo de induzido. Entendi. Então, é muito importante as mulheres entenderem que a cesariana é uma cirurgia linda, maravilhosa. Eu adoro fazer cesariana. Eu gosto. Eu gosto de parto normal. Eu gosto muito de cesariana. Mas cesariana traz muitas morbidades. Morbidades que a gente fala é como se fossem lesões e riscos. Tanto atuais quanto futuros para a mulher. Então, o risco da cesariana não é só agora para a mulher, não. É futuro. Então, a mulher que faz cesariana tem mais riscos tanto reprodutivos quanto gerais. Você vai ter uma cicatriz. Não é só a cicatriz ali na pele. São cicatrizes dentro do seu corpo inteiro. Você vai ter aderências na sua pelve, no seu abdômen. Se você for precisar ser reoperada por outros motivos na sua vida inteira com 70, com 80 anos, por motivos quaisquer diverticulite, algum problema no intestino, algum problema no peritônio, qualquer coisa que você tiver, você já foi operada uma, duas, três vezes por causa de cesarianas. Uma mulher que já teve uma cesariana tem mais risco de que a placenta se implante na próxima gravidez na cicatriz do útero onde teve a cesariana e tem uma placenta acreta ou uma placenta prévia. Então os riscos não são só o risco daquela cirurgia ali, são os riscos futuros, tanto reprodutivos quanto cirúrgicos também. Então quando a gente pensa em proteger a mulher, não é só proteger naquele momento acabou, tá tudo bem, saí, passou os 15 dias de dor, de desconforto, passou, tô ótima, amagreci, a cicatriz ficou debaixo do biquíni, tô ótima. Não é só isso, você tá cheia de cicatriz lá dentro. Ah não, se eu quero ter dois filhos, duas cesáreas, não dá problema nenhum. Fiz as duas bonitinhas, a cicatriz, ninguém nem vê, ó, fininha aqui por dentro, tá linda. Fininha por dentro, mas lá dentro você tem duas cicatrizes, tudo bem. Correu o risco de necessário, tô ótima, tô feliz, mas você correu o risco de necessário. Claro que tudo na vida são escolhas, você pode criar a queda, eu quis pular de paraquedas, pulei o paraquedas, ou uma... Claro, cada um vai correr... Agora, é aquilo que Bela falou, decisões conscientes bem informada. E outra coisa que a gente fala é que existe a cesariana Haiti, ou o parto normal Haiti e a cesariana Bahamas. A gente fala assim, ah não, a mulher tem liberdade de escolha, liberdade de escolha se você oferece para ela a cesariana Bahamas. Cesariana, você se maqueia, você toda linda no hospital, e o parto normal horroroso, violento, com as pernas para cima, gritando, sem anestesia, sem informação nenhuma. Você vai escolher o quê? Ó, porque a cesariana, gente, se fosse para eu escolher entre o parto normal que eu vi na faculdade de medicina inteira, na minha residência, e a cesariana, claro que a criança é cesariana, nunca eu ia querer um parto normal. Então, a mulher tem que entender o que que é o bom parto. Porque o bom parto, o parto que eu vivi nas minhas gravidezes, nos meus partos, é um parto maravilhoso. Existe, gente, um parto delicioso aí que você pode viver. Para mim, deixar de viver um parto humanizado é deixar de viver um momento mágico na sua vida. Não é assim, ah, vou para a cesariana, nossa, que chato esse negócio de parto normal, que preguiça. Fala alguma cesariana em mim aqui. Não é isso. Sabe assim, ah, tudo bem, gente, não quero ir na Disney. Nem quero ir na Disney. Tá, tudo bem, você pode não querer. Mas, nossa, estou te dando a Disney aqui de graça para você, que está do seu lado aqui, entra aqui e vai. Entendeu? O negócio está aqui na sua casa. Deixa eu só fazer um parênteses que eu estou lendo. Enquanto você fala, eu estou lendo os comentários aqui. Eu não sei se alguém chegou agora, mas, enfim. Pelo que eu entendo, a Kézia não está, enfim, demonizando a cesárea. A cesárea eletiva, né? Assim, você decidir, você tem tudo para fazer um parto normal e decide pela cesárea. E está tudo bem. Se você quiser, eu acho que cada mulher decide, tem a legitimidade de tomar a decisão. Mas, o que eu acho, assim, só tentando explicar para as pessoas, porque eu te conheço muito bem, somos amigas, e eu sei que você pensa muito nisso. É se informar, é não se deixar levar por uma simples opinião, mas ler mais, né? E eu falo, porque eu fiz dois partos vaginais e eu li muito, não porque eu sou da área da saúde, mas, enfim, porque eu acho que qualquer pessoa, né? A gente tem que ler e se informar. Eu creio que foi benéfico, assim, numa série de questões, né? Pelo momento que eu vivi, eu não sei se isso tem algum embasamento científico, me corri se eu estiver errada, mas eu já ouvi dizer que até o fato da criança pastéria, não tem uma coisa não tem uma coisa disso? Que é melhor, mais saudável para a criança? Enfim, existem vários benefícios. Sim, sim, sim. Cada um está livre para decidir o que quiser decidir, mas o que a Kézia sempre encoraja é informe-se, né? Leia, porque muitas vezes a gente pensa que o parto normal é uma coisa horrorosa. Eu sei disso, porque várias mães me escrevem às vezes e falam, Bela do céu, estou grávida e eu morro de medo. Tem mulheres que têm medo do parto normal, né? Medo. E eu falo assim, de verdade, a Kézia já teve quatro partos, eu tive dois, não é completamente indolor, mas é algo tão maravilhoso, é um momento tão lindo. Eu não sei, eu nunca fiz cesárea, mas é um momento tão lindo do parto normal que se esquece. E aí o segundo filho você já quer ter normal de novo, né? Então, assim, eu respeito as minhas amigas e parentes que fizeram, acho que a grande maioria, né, da minha família, enfim, das minhas amigas, optaram pela cesárea. Eu respeito, eu acho que cada um tá livre pra fazer o que quiser, mas, né, a gente também tem que trazer aqui, colocar na mesa alguns pontos cruciais e importantes pra que as pessoas também conheçam um pouco mais do parto normal, né, do parto natural. É isso, pra quem tá chegando agora, o que a gente quer deixar claro é o seguinte, existe, inclusive lá no nosso blog, lá no blog do Instituto Vila Mil, a gente tem até um post que a gente fez recente, que é assim, e se eu escolher cesariana, tá? Que é um questionamento que tem todo o Congresso de Ginecologia, tem esse debate, que é um debate internacional, mas é um debate muito importante, que é sobre protagonismo da mulher, independência da mulher, mas é muito importante que a mulher, quando ela vai escolher, ela realmente tenha, de fato, o direito entre escolher um bom parto vaginal, um parto em que ela tenha disponibilidade de ter analgesia, métodos de alívio da dor, o que ela escolher, eu quero ter método natural ou eu quero ter peridural, quero ter medicamentos pra alívio da dor, né, porque a mulher tem que escolher se eu quero ter dola, massagem, banheira, água, ou se eu quero ter um anestesista, uma anestesia, a hora que eu quiser, então, assim, ter respeitar meu plano de parto, eu vou poder ser respeitada na instituição que eu quiser, né, a mulher tá se sentindo, tô preparada durante a gravidez, porque a questão cultural, uma questão muito importante, a gente tá aqui no Brasil numa cultura completamente desfavorável, né, Bela Falcone viveu muitos anos numa cultura favorável, as mulheres lá nem conversam, ninguém, assim, normal, normal, muito difícil de cesárea nos Estados Unidos, padrão, 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 aqui no Brasil, normal, o normal é a cesárea aqui no Brasil, né, se você tá na rede privada, você quase que invariavelmente vai cair na cesariana, né, então, se você tem a oportunidade de viver um bom parto, tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, ser bem cuidada, bem monitorada, o parto bem monitorado, ter a cesariana necessária se for necessária, e também ser apoiada, ter um pré-natal bem feito, ter uma equipe muito disciplinar que te olhe, não te olhe até do ponto de vista técnico, exame, ultrassom, não, mas que vê as suas necessidades individuais, seu coração, se você se sentindo humana, você como mulher, você tá carente, você tá bem, você tá com medo, tem medo de quê? Tem medo da dor, tem medo de ficar sozinha, tem medo do pós-parto, tem medo de ser mãe, porque muitas angústias que a mulher tem, não é do parto, como é que eu vou ser profissional e mãe depois, como é que eu vou conciliar tudo na minha vida, é meu segundo filho, como é que eu vou dar conta de outro filho com esse filho, tudo isso vai vir, vir na hora do parto, essa mulher tá sendo apoiada pra viver tudo isso, e vai vir tudo isso na hora do parto, o que é que eu faço? Resolvo tudo isso com a cesárea, a mulher chega com todas essas angústias pro médico, o médico fica ansioso com tudo isso e marca a cesárea, mete a faca na barriga, entrega o menino na mão dela e manda ela embora pra casa. Você sabe o que que eu escutei esses dias e eu acho válido de comentar? uma conhecida minha que tava grávida, agora ela já teve bebê, e aí eu falei pra ela, eu falei assim, mas aqui, tá tudo certo, o bebê tá encaixado, você é saudável, tá tudo maravilhoso, eu não sou médica pra opinar, mas por que você não faz o parto vaginal? Tá tudo favorável pra você fazer, né? Assim, por quê? Qual? Ah, não, porque eu já vou marcar o dia e já me programo, já não vou ter trabalho de saber quanto que vem, quanto que não vem, e eu fiquei tão assim, eu falei, menina, mas só por isso, por essa comodidade de você ter, assim, lógico, gente, de novo, eu e Kézia, a gente respeita a opinião de todas as mulheres, o único objetivo dessa live, no meu caso, é compartilhar minha experiência pessoal de partos normais, e eu tenho certeza que no caso da Kézia, como excelente profissional que ela é, respeitando todas as opiniões, é trazer informações para vocês acerca do parto normal, natural, vaginal, enfim, é simplesmente isso, eu tô lendo alguns dos comentários aqui, eu vejo que algumas pessoas se estressam, inclusive, quando a gente fala desse assunto, elas se sentem ofendidas, né? Não é pra ofender ninguém, né? Em momento algum, a gente tá ofendendo, a gente tá falando simplesmente o que é fato, cesárea eletiva é eletiva, são escolhas que você poderia não ter feito, né? Assim, o parto normal, como o próprio nome já diz, ele é o esperado, né? O corpo da mulher, ele foi feito pra parir, né? Vamos pensar, sei lá, há mil anos atrás, nos tempos de Jesus, não tinha cesárea, gente, as pessoas não cortavam a barriga, não existia isso. Então, assim, eu acho que é o que a Kézia falou e eu reenfatizo aqui, são escolhas e uma questão de você estar bem assistido, você ter um profissional que você confia, você trabalhar a sua cabeça, você trabalhar o seu psicológico, desde o início da gestação, assim foi comigo, desde que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a assistir muitas coisas a respeito do parto normal, comecei a ler muito e eu estava decidida, desde que o meu primeiro teste positivo, eu falei, eu quero parto natural, normal. Eu não falei pra vocês que eu até fui meio que contra algumas pessoas próximas que falavam, Bela, cuidado, pode dar problema, não, não, não. Então, assim, de verdade, eu acho que é uma questão realmente da gente se informar, é uma questão da gente buscar essas informações de fontes seguras e pensar o seguinte, a Kézia tá falando, eu vi alguém escrever, ah, mas você tá falando mal do Brasil, não é falar mal, é falar a realidade. Infelizmente, o SUS, e desculpa se eu tô me prolongando, mas eu acho que é inevitável a gente falar isso depois de ler alguns comentários, o projeto SUS é o melhor sistema de saúde público do mundo, não existe nada que se compare ao projeto SUS. Bela é igual, ela fala tudo que pensa, né, Bela? A Bela não tem filtro, não. Mas é verdade, infelizmente, no Brasil, as coisas não funcionam, no papel, é incrível, não existe um sistema de saúde pública que supere o que é o SUS. O SUS é sem saco, não. Gente, eu morei nos Estados Unidos, moro, sei lá se morei, e moro, porque até hoje eu não sei se eu voltei, se eu tô lá, mas enfim, por 13 anos, eu nunca tive acesso à saúde pública lá. Quando eu cheguei, eu precisei, eu fiquei internada, eu paguei, eu não tinha dinheiro pra nada, eu tive que pagar, não existe saúde pública. Mas o problema é que o Brasil tem problemas políticos, etc, etc, que faz com que o sistema de saúde público não funcione como ele deveria, mas que ele é, o projeto é maravilhoso. Isso é fato, mas então assim, a gente entende, exatamente, alguém falou, só quem mora fora, sabe o valor do SUS, é verdade. A lei do parto no SUS, gente, quem quiser ler aí, é o RDC, tá? 36, 2008, da Anvisa, que regulamenta sobre o parto no Brasil. É uma coisa maravilhosa. Eu trabalhei por 10 anos na comissão perinatal aqui de Belo Horizonte. Se quiserem baixar aí o protocolo de assistência ao parto do município de Belo Horizonte, eu fui da coordenação da produção desse protocolo. maravilhoso, assim, o protocolo do Conitec, peguem aí no Google para vocês lerem, de assistência ao parto do Brasil, é para mim, sem dúvida, assim, não deixa nada desejado da Inglaterra, tá? Do SUS da Inglaterra, que é do NICE. Os nossos protocolos de assistência ao parto, vocês lerem, como é que tem que ser a suíte de parto do Brasil, é maravilhoso, né? Mas, né, vamos ver na prática, né? Então, o meu sonho é ver funcionando. E quando a gente vê, assim, eu fico muito, 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 muito feliz quando eu vejo, quando eu chego numa maternidade que vejo como eu trabalhei no serviço culto, trabalhei junto com a Vigilância Sanitária aqui de Belo Horizonte, como eu trabalhei ali ajudando a colocar as leis em prática e estudando a parte da legislação no Comitê de Óbito Materno, quando eu vejo a maternidade colocando a lei em prática, gente, me dá tanta alegria, tanta alegria de ver que é possível, que é possível sim, e não é, gente, pra fazer a coisa funcionar não precisa de tanto dinheiro porque é tão simples, sabe? A maioria das coisas na assistência da mulher em trabalho de parto é muito mais tecnologia simples, é muito mais atenção, carinho pra mulher, é muito mais estar presente, o que a gente percebe muitas vezes são profissionais desmotivados mesmo, sabe? Muitas vezes, eu tava conversando essa semana, eu dei consultoria pra um grupo de médicas que veio fazer consultoria comigo, e ela falou assim, Késer, só depois de uma semana que a gente fez consultoria com você, da primeiro encontro, tanta coisa que a gente já mudou, só de mudar a ambiência, afastar uma cama, colocar um colchão no chão pra mulher ficar à vontade, ficar na posição que ela quiser, e às vezes, ela me contando que o hospital da cidade delas tem um anestesista, mas ele se nega a dar anestesia de parto pras mulheres, porque ele acha que parto normal, a mulher não precisa de anestesia, então ele fala, não, eu tô aqui de sobrevisa, se virar cesárea, eu faço parto normal, não, eu disse, gente, mas como assim? Como assim? Ele tá aí de plantão, e a mulher tem que sentir dor no parto, se ela não quiser tomar anestesia, ele não faz, não, ele não faz, não, não, vocês vão chamar o promotor, vocês vão chamar, aí eu fiquei aí, mexeu comigo, não, vocês vão chamar fazer uma ONG, vão chamar ativistas da cidade, vão denunciar, tá errado isso, isso tá errado, gente, a gente não pode, assim, Belo Horizonte é uma cidade que cresceu muito essa questão do ativismo, das ONGs, né, eu acho que a gente tem que mobilizar as mulheres, sabe, Bela? O Brasil, a questão feminina no Brasil tem crescido muito e eu acho que as mulheres, a assistência ao parto no Brasil tem melhorado porque as mulheres estão buscando isso, sabe, os profissionais, eu vejo, como eu dou curso para médicos, consultoria para médicos, treinamento para médicos na assistência ao parto, eu vejo que eles estão vindo porque as mulheres estão cobrando deles, doutor, você induz parto? Você assiste parto com a enfermeira, você assiste parto assim, as mulheres não estão mais aceitando que os médicos enganem eles com cesariana sem necessidade, então assim... A Vi que chegou, o que aconteceu, filho? Meu bumbum está assado. Amor, meu bumbum está assado. Maguila, é a Vi que está aqui com uma queixa, amor, eu estou na live. O papai vai te ajudar, amor, tem que passar a pomadinha. Eu sei, amor, eu sei, o papai vai te ajudar. Mamãe está numa live agora. Maguila, não chora, amor, só um minutinho, quer desculpa. Meu Deus. Tadinha. Eu sei, amor, nós vamos passar a pomadinha, tá bom? Desculpa, gente. Ah, vou avisar a doutora Vivian, viu? Manda mensagem para a Vivian. Vou mandar, ela está com essa queixa já, tadinha, tem uns dias que a gente está, eu estou na live aqui, alguém pode pegar ela. mamãe já vai ficar com você, tá bom? Vamos passar. Ah, você tem uma pomadinha aqui, nesse armário meu. Vai com o papai, amor, papai vai passar. Deixa a mamãe ver, peraí. Fecha a porta aqui, menina. Está aqui nesse armário. Vida real, amiga, desculpa. É, dá a vontade. Está reclamando dessa, porque a Vi, que agora ela está na umidade, que ela acha que ela pode fazer tudo sozinha, né? Aí ela vai ao banheiro. Aí limpa sozinha. E não fala para a gente. Então ela vai fazer necessidades dela e não avisa. A gente que gosta de limpar, né? De usar chuveirinho e tal, mas ela não avisa. Aí eu só vou ver, sabe quando? Depois de algumas horas que fica de repente o cocô na privada. Aí eu falo, quem usou o banheiro? Aí eu vejo que foi ela e ela não conta o que ela quer fazer sozinha. Aí não limpa direito. Os meninos já tiveram essa fase. Mas está assadinho mesmo, para ver se olhar agora. xixi ela limpa. É, mas eu acho que criança tudo resolve rápido, né? Passa. Passa. Muda. Muda o problema, né? Mas desculpa, você estava falando sobre o que? Eu te cortei. Eu estava falando dessa questão da mulher, né? Que quando a mulher começa, as mulheres começam a buscar e aí eles trazem a demanda para o médico e aí o médico começa a correr atrás. Então, cada vez mais eu tenho visto o quê? Os médicos começam a buscar e começam, os médicos também se empoderar, né? Então, às vezes os médicos dizem assim, ah, pré-eclamps eu faço cesárea. O médico, não, gente. Pré-eclamps eu não faço cesárea. É muito melhor para a mulher pré-eclamps não usa o parto. Mas como é que induz o parto? Eu não sei. Então, ele começa a buscar, estudar, buscar treinamento, a se atualizar cientificamente. Coisas que nos Estados Unidos nunca seria feito, né? Nunca ninguém ia fazer cesariana por vários motivos. Aí os médicos começam também a se atualizar e a trabalhar mais com indução de parto, não internar as mulheres precocemente, parar essa questão dessa manipulação da mulher. Porque a mulher é empoderada, a mulher tem acesso à informação. A mulher não aceita mais ser colocada em cubículos. Aqui no Brasil é muito comum, Bela, as mulheres são colocadas uma do lado da outra, na mesma sala, uma cama do lado da outra. A maioria dos hospitais brasileiros, as mulheres ficam uma do lado da outra, igual bicho, assim, para o abate. E na hora de nascer, a cama é empurrada e ela vai para a outra sala na hora do parto. Ela não fica no mesmo quarto da hora que ela chega até a hora que nasce o neném, não. Entendeu? Então, assim, é normal. Aqui é a exceção do Brasil, Belo Horizonte, que a gente tem esses quartos que a mulher fica na hora que chega até a hora que o neném nasce, que a gente chama de quarto PPP. Então, a gente tem que mudar essa realidade brasileira para que a mulher entenda que ela pode ter um parto Bahamas. Ela pode ter um parto maravilhoso, positivo, prazeroso, cheio de prazer, na posição que ela quer, cantando, dançando, usar as técnicas que ela quer para aliviar o dado, inclusive peridural, se ela quiser também. Ela pode ter a acompanhante que ela quiser durante o trabalho de parto, pode ter o marido, a mãe, pode fotografar, pode usar as técnicas que ela quiser. E a gente tem que levar isso também para outros lugares do país. Às vezes eu falo assim, Belo Horizonte é muito oásis. É, Belo Horizonte é oásis, porque aqui realmente é um berço de humanização. Tem muitas capitais no Brasil que não tem anestesista, não tem pediatra nos hospitais. Então as pessoas fazem o quê? Marcam a cesárea porque se eu chegar lá a qualquer hora, não vai ter pediatra no meu parto, não vai ter anestesista. Ou seja, existe também uma deficiência no sistema, né? Eu acho que agora também é uma questão da gente ver esse outro lado. Não é só um erro, digamos assim, não um erro, né? Mas uma falha, né? Acho que essa palavra é mais suave, de acessarmos a informação. Porque eu quero, inclusive, deixar uma dica para vocês de uma coisa que mudou a minha vida. Agora não tem nada a ver com parto, mas de uma forma em geral. As pessoas que me seguem me conhecem. Quando eu decidi fazer a faculdade de nutrição, eu não tinha muita noção, né? Aliás, eu não tinha nenhuma noção. Quando eu comecei, eu comecei meio que com um tiro no escuro. O que eu fazia? Eu lia muitos livros e artigos científicos. Isso foi me dando cada vez mais norte, né? Para entender. Então eu entrei para a faculdade de nutrição quando eu estava, sei lá, no primeiro, segundo período. eu já tinha uma boa noção porque eu lia muito artigo científico. Então, mulheres, homens, seres humanos em geral, vamos ler mais do que a ciência tem para nos dizer. Não é a opinião de uma pessoa particular, mas o que a ciência tem nos mostrado, o que as estatísticas têm nos mostrado. É tão fácil hoje acessar isso. Vai no PubMed, vai no Google Acadêmico. São tantos artigos fáceis de ler que você entra lá, tem o Abstract, que é a introdução, e você vai para a discussão e depois você já vai para a conclusão e você lê uma página, você já entendeu o que aquele estudo tem para te ensinar. Então, assim, questão de 10 minutos, vamos ler. Eu quero saber sobre parto normal, quais são os benefícios e os riscos. Parto, cesárea, enfim, do assunto que foi. Então, acho que é só uma questão mesmo da gente se colocar numa posição onde nós precisamos nos educar mais, precisamos ler mais, precisamos estar mais libertas dessas correntes, desse aprisionamento que o sistema muitas vezes te causa. Mas é lógico que a gente entende também, eu como paciente, que a Esa é minha ginecologista, como paciente, eu entendo que também o sistema, você como médica pode falar melhor, o sistema tem defeitos, é claro que tem, a gente está vivendo num país de terceiro mundo, tem defeitos, óbvio que tem. Então, assim, em situações onde talvez não exista a possibilidade de acontecer, tipo, é inexistente, ok. O que a gente quer dizer é, existem exceções? Existem. Mas, via de regra, Kézia defende o parto vaginal, né, Kézia? Eu tive também, então eu acho que cesárea eletiva, pra mim, né, eu acho que eu tenho o direito de ter minha opinião, pra mim, a cesárea eletiva eu respeito quem escolhe, mas pra mim é meio, meio, sei lá, meio sem nexo. Eu, Bela, não escolheria. Deixa eu só fazer um comentário aqui, Bela, Joana Filgueiras tá comentando aí que eu estou no estou no País das Maravilhas, tudo cor-de-rosa, que eu estou fora da realidade do SUS. Joana, eu tenho 17 anos de formada, eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz residência no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que é do SUS, e fiz mestrado lá também, trabalhei no Hospital Sofia Feldman, trabalhei no Hospital Municipal de Contagem, no Hospital de Leocobixeque, no Odilon Beres, na Maternidade de Valadares, trabalhei 10 anos na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, trabalhei na coordenação das maternidades de Belo Horizonte, escrevi os protocolos de pré-natal e de parto do município de Belo Horizonte, tenho uma extensa vivência de SUS, escrevi o protocolo, escrevi a exposição Sentidos do Nascer, tenho uma vasta vivência de SUS, entendo muito do SUS, atualmente eu não trabalho mais no SUS, atualmente trabalho apenas na rede particular de saúde, mas eu tenho um grande conhecimento do SUS e eu sei o que acontece no SUS e eu e a Bela estamos aqui falando muito do SUS e a gente falou, talvez você chegou agora, a gente, a Bela, acabou de falar isso, que a gente entende que a lei do SUS é uma lei linda, é maravilhoso e a gente realmente, quando eu estava na faculdade, Bela, eu tinha aquele sonho encantado, aquela coisa de ver o SUS e eu realmente fiquei muito triste, muito, muito, quando eu era estudante de medicina e comecei a ver aquela assistência ao parto nas maternidades onde eu fiz estágio, quando eu comecei eu fiz estágio em várias maternidades públicas e aquele caos das mulheres praticamente empuleiradas, umas do lado das outras e depois na minha residência a mesma coisa, então eu fiz estágio fora do país e já tinha internet nessa época, já havia a suite de partos, os quartos de partos, o respeito às mulheres e também pelos artigos e aí essa angústia de ver que a gente vê uma coisa e pela falta de financiamento e também pela burocratização, várias questões, também várias questões, não vou ficar falando aqui, a dificuldade da gente realmente ter as coisas funcionando é doloroso, é doloroso trabalhar com saúde, gente, é difícil, saúde pública no nosso país é muito difícil, é muito doloroso, eu trabalhei, eu parei de trabalhar com saúde pública quando minha terceira filha nasceu, minha quarta filha nasceu, a Rebeca, foi aí que eu parei de trabalhar com saúde pública, eu me dediquei todos esses anos, me dediquei 15 anos de formar a trabalhar com saúde pública e aí, na verdade, eu parei para me dedicar mais aos meus filhos mesmo, eu trabalhava 20 horas por semana por fim, até a Rebeca nascer, eu ainda continuava trabalhando 20 horas por semana com saúde pública, foi quando eu saí e para dedicar mais tempo para os meus filhos mesmo, que eu fiquei me dedicando só à saúde particular, mas existe sim... querida, você fala com propriedade, tira o meu chapéu para você, você é maravilhosa, você é inteligente, você é dedicada, você é uma mulher totalmente, assim, de verdade, eu fico até meio pé da vida quando eu vejo comentários assim, não é te defendendo, mas é também, porque as pessoas acham que, entrou agora na live, vou falar, enfim, vocês não têm ideia do currículo e da vivência da Kézia e da dedicação dessa mulher e realmente melhorar, não é só uma questão de querer informar, a Kézia tem sede de melhorar espalhando informações, não é de hoje que a gente está falando dessa live, Bela, vamos fazer a live, vamos falar com as mulheres porque você é uma das pessoas mais, você é uma das médicas mais humanas que eu conheço, eu te falo assim, palavras minhas e da Roberta, Roberta é uma das minhas melhores amigas que você atendeu há pouco tempo, Roberta ficou apaixonada com você, ela falou, Bela, a Kézia é humana, é humana, então acho que é isso que falta em muitos profissionais, humanidade. Sim, sim, e assim, a gente está num país que tem discrepâncias sociais enormes, a gente sabe disso, né, a gente não pode falar assim, ah, a gente precisa do SUS, a gente precisa desse sistema, né, assim, a gente tem que lutar para ele melhorar, a gente precisa desse sistema, né, e eu acredito que a gente vai melhorar, eu continuo com o papo do corpo, e eu agradeço muito por tudo que a gente já fez, né, apesar de tudo, a gente tem aí o Conitec, quem quiser, baixa aí no Google, diretrizes de assistência ao parque normal, Conitec, é maravilhoso, todo em português, não deixa nada a desejar, nenhuma diretriz de parque normal em inglês, gringa, de 2018, gente, quem não consegue ler em inglês as da OMS, lê as da Conitec, que é do Ministério da Saúde, todo com os médicos brasileiros que escreveram, todos de Brasília, conheço todos, fantástico, fantástico, mas de Belo Horizonte também, diretriz do parque normal de Belo Horizonte, equipe fantástica da Sociedade de Inestesiologia, Pediatria e Obstetrícia de Minas Gerais, então, todo o trabalho feito, principalmente para o SUS mesmo, que é onde está a maior fatia da nossa população que usa o sistema de saúde, né, e a gente está aqui trabalhando e treinando, médicos, eu tenho aqui um núcleo de ensino e pesquisa aqui na clínica, a minha clínica é privada, mas eu estou aqui formando médicos e acadêmicos que vão trabalhar provavelmente a maior parte do começo das carreiras no SUS também, porque a maioria dos médicos, eu trabalhei aí 15 anos no SUS, agora tem dois anos que minha filha nasceu, eu parei de trabalhar no SUS e pelo SUS, porque eu falo que quando a gente trabalha no SUS, a gente trabalha pelo SUS. Quer dizer, o trem esquentou e o Instagram até expulsou a gente, você viu, não é? Pois é, eu esqueci que tem que acabar com uma hora, né? É, uma hora só, mas vamos ficar aqui mais 10 minutos só para a gente concluir porque está maravilhoso, eu acho que é super válido. agora esquentou. O Instagram não gosta de babado, não. Mas então, aí conclui, você ficou 15 anos no SUS. E aí, todo médico, a maioria dos, pelo menos a residência, ele fica ali três, quatro anos, tem residentes que são cinco, mas no mínimo quatro, aí se faz ginecologia, por exemplo, são três mais um de SUB, se ele faz, tem algumas que são três mais duas de SUB, né? Então, todo médico fica aí três a cinco anos, né? No SUS ali. E depois, quando ele começa a trabalhar, ele vai trabalhar no SUS mesmo, porque até você, depois de trabalhar com o convênio, depois particular, demora muitos anos, né? Então, a gente dedica muito, a gente rala, rala muito no SUS, e a gente sabe que, infelizmente, a gente mora num país que tem discrepâncias sociais muito grandes, né? Eu até estava conversando com o meu psicólogo esses dias na terapia e falando para ele, assim, que quando eu parei de dar plantões e atender, eu parei de dar plantões quando o meu segundo filho nasceu, o Estevam nasceu, porque quando a gente vai dar plantão, a gente tem uma hora ou uma hora e meia para chegar no hospital, depois, né? Na capital, no caso, eu estava plantando o Risoleta Neves, que é um hospital da universidade que é muito longe da minha casa. Depois, na hora que eu voltava para casa, era mais uma hora. Então, eu ficava praticamente 14, 15 horas fora de casa e aí eu estava com duas criancinhas pequenas e aí eu fiquei pensando assim, gente, eu vou parar de ver, eu já não estava atendendo mais consultas de pessoas de SUS, era só esse plantão, esses plantões que eu tinha, que eu estava atendendo só na Secretaria de Saúde, mas era parte burocrática, eu não atendia pacientes. Eu fiquei assim, falei para o marido assim, Arthur, eu vou perder o contato com a realidade do Brasil, porque a realidade do Brasil não é meu consultório. Meu consultório é uma parcela muito pequena da população. Então, eu fiquei com essa coisa no meu coração, porque a gente que é cristão, a gente tem uma oportunidade muito boa de doar pelas pessoas também, assim. Quando a gente faz atendimento médico, muitas vezes a pessoa vai ali, e a necessidade dela não é médica. Muitas vezes é uma atenção, é um segurar na mão, é um escuta, sabe? É um olhar. Você sente que é muito mais espiritual do que médico? E as pessoas que têm uma questão social, você sente, assim, no olhar dela, assim, essa carência, sabe? E assim, e isso mexe tanto com a gente, porque às vezes a gente está se reclamando da vida, assim, que vida ruim, né, gente? Meu cílio postiço caiu, sabe? Ai, meu Deus. Umas coisas superficiais. Sabe? Assim, minhas luzes não ficaram muito boas? Que saco, né, gente? Que chato. E ninguém imagina o que é realmente um problema, né? Eu não sei se as pessoas que estão assistindo aqui sabem, mas eu pude assistir, na época, eu morava aqui no Brasil ainda, eu pude assistir o parto da minha irmã, minha irmã é mãe de gêmeas, e eu pude viver de perto, né? O que é o drama de uma mãe que quase perdeu um filho, as minhas sobrinhas ficaram aí mais de um mês na UTI neonatal, e a minha sobrinha tem paralisia cerebral, então, assim, não é tudo cor-de-rosa, a gente sabe que não é, a gente sabe que tem experiências dolorosas, experiências difíceis, eu não vivi isso na minha pele, mas eu vivi, né, com a minha irmã, que é parte de mim, a minha irmã, a minha melhor amiga, somos muito próximas, e eu sei o que é, e a minha irmã teve bebê numa rede privada, não foi em decorrência do parto, né, foi pela idade gestacional, elas foram prematuras, uma série de complicações pós-parto, mas eu vi que alguns comentaram aqui, falando, ah, mas vocês falam isso porque vocês não têm noção do que é ser mãe de uma criança especial, eu tenho, eu tenho porque eu vivi, eu vivo isso na minha família, né, minha irmã é mãe de uma criança com paralisia cerebral, então, assim, eu acho que é realmente a gente não generalizar as nossas experiências dolorosas, saber que sim, pode acontecer com qualquer pessoa, os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos, a gente não tem controle da nossa vida, em absolutamente nenhum aspecto assim, creio eu, né, a gente tá vivendo uma pandemia agora, e como explicar, né, que marido pega covid, dorme com a esposa, a esposa não pega, que uma idosa de 90 anos pega covid, melhora, e um jovem de 30 falece, então, assim, tem coisas que a gente realmente não tem como controlar e como explicar, mas nem por isso a gente deve demonizar certas coisas, né, na nossa vida, tipo, vou demonizar o parto natural porque aconteceu isso com uma pessoa, não é uma questão, sabe, de você, de você, enfim, botar ali a sua experiência particular e generalizar isso para todas as pessoas, e a Pri, Prizante perguntou, você acha que a sua irmã teria que morrer porque ela tem paralisia cerebral? Eu acho que eu nem preciso responder a sua pergunta, acho que essa pergunta não é nem, enfim, vamos pular para o próximo. É, pois é, então, eu acho que essa questão, assim, da gente viver, né, o médico que tem essa experiência de SUS, todo médico, acaba que tem, sempre teve essa experiência de SUS, a gente não pode perder essa sensibilidade, né, então, a gente que é médico, e eu falo isso muito com meu marido, assim, eu falo assim, Arthur, eu quero muito que nossos filhos tenham essa sensibilidade, acaba que a gente que está na igreja, acaba se envolvendo com obra social, e isso para as crianças é muito bom, assim, de ver a realidade, assim, do nosso país, porque muitas vezes as crianças crescem nesse mundo, vai para a escola, volta para a casa, não vê a realidade do nosso país, a realidade do nosso país, realmente, as pessoas comentaram um pouco aqui, ah, porque no Brasil não tem parto humanizado, realmente, é isso que a gente fala aqui, a realidade do Brasil não é uma assistência humanizada nem no parto, nem, talvez, os hospitais superlotados, é isso mesmo, a gente sabe disso, gente, o hospital é superlotado, a cadeia é superlotada, vamos lá, os órgãos públicos, se você vai tirar um documento, a gente tem vários serviços deficitários no nosso país, a gente tem que lutar pela melhora desses serviços, né, a gente tem que lutar por tudo, na verdade, assim, vamos pensar, na hora do Brinco comigo, você fala assim, olha que engraçado, né, a pessoa pagou pelo SUS, não pagou? Pagou, porque a gente paga pelo imposto, não paga? Não usou, aí pagou o plano de saúde, não pagou? Pagou, mas também não usou, ela foi lá e pagou o parque particular, pagou a consulta particular, mas é isso, quando eu vou no médico também, muitas vezes eu já paguei o SUS, que eu paguei o imposto, já paguei o plano de saúde, mas eu às vezes vou no médico particular, porque eu não acredito nos dois sistemas que eu paguei, então, olha que coisa engraçada, meu marido, ele brinca, direto ele brinca isso comigo, o marido é advogado, ele sabe o que ele está falando. É, a gente paga dois sistemas, que a gente não usa, e a gente vai e paga de novo, pela terceira vez, né, então, olha que interessante, assim, a gente deveria ter o sistema que a gente está pagando, pelo menos, né, a gente paga o SUS, porque o SUS não é de graça, a gente paga, né, mas enfim, essa live aqui não era para falar de SUS, não. É, mas acabou que a gente desviou, e eu acho que é isso, a gente é muito conduzido também, pela, pela audiência. Pelo povo. As pessoas vão falando, a gente vai conduzindo, a gente nem combinou, assim, o assunto, mas eu acho que você falou muito bem, eu acho que só para encerrar, assim, uma última coisa, que eu vi muita gente perguntando, eu acho que isso é importante, até porque, né, como eu tenho uma criança especial na família, eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente, quando a mãe sabe que o filho é portador de uma síndrome, que a criança é especial, já na gestação a mãe sabe, ainda assim o parto normal é recomendado, como é que você vê isso, assim, lógico que não dá para generalizar, a gente não está prestando consulta médica online. Então, na maioria das vezes, sim, o parto normal é recomendável, né, principalmente, tem algumas síndromes, né, gente, que o bebê tem muito pouca chance de viver fora da barriga, né, como por exemplo, da minha filha, para quem não sabe, eu tive uma filha, que teve anencefalia, com a minha primeira filha, ela faleceu 40 minutos depois de nascer, então, é uma síndrome, assim, que são raríssimos, acho, não sei quantos casos tem no mundo de crianças que viveram meses ou anos, né, a maioria absoluta falece logo após nascer, logo após sair a placenta, né, então, no caso de síndromes, assim, de bebês que só, que praticamente só vivem dentro do útero, o ideal é que o bebê, que o parto realmente seja vaginal, para que a mulher possa engravidar logo depois, para não ter nenhuma lesão no corpo dela, né, e a maioria das síndromes não tem nenhum benefício a cesariana para o bebê, a gente realmente tem que comprovar que nascer pela barriga, pela cesárea, tem um benefício, algumas pouquíssimas têm benefício, por exemplo, tem alguns casos de hidrocefalia, que a cabeça é muito grande, e passar pela vagina, não passa pela vagina, a cabeça é muito grande, e tem casos que nem pela barriga passa, tem que esvaziar, a cabeça para poder passar até pela cesariana também, tem casos, por exemplo, que tem o intestino para fora, né, que a gente fala, que chama de onça alocélio, gastrosquise, que aí passar pela vagina, pode causar torção do intestino, então é melhor tirar pela cesariana, porque aí o médico consegue tirar mais rapidamente do que no parto normal, então são casos muito raros, de bebês com malformação, que se beneficiam na cesariana, a maioria dos casos de malformação, os bebês podem sim nascer de parto normal, isso também é um outro mito, né, como eu tive um bebê com malformação, eu também tinha um sonho, as coisas na nossa vida, eu acho que tu tem um porquê, né, dela. Com certeza. Então, como eu tive um bebê com especial, eu tinha um sonho muito grande de fundar um centro de medicina fetal, e aí ano passado, Deus me presenteou com esse sonho, né, eu tive a chance de, aqui dentro da minha clínica, do Instituto Vila Mil, abrir as portas para um grupo de médicos montarem um centro de medicina fetal, que chama NEST, NEST é ninho em inglês, e a ideia de, eu ajudei eles a escolherem esse nome, junto com um casal de pacientes nossos, que são designers, então a ideia é porque a gente queria que fosse um ninho de acolhimento a famílias de bebês, grávidos de bebês, que tem alguma formação. Então, o NEST é um centro de medicina fetal, se vocês quiserem entrar no site aí, que faz diagnóstico, tratamento, e agora tá fazendo até cirurgia fetal também, de mielo-meningocele, faz dierna-diafragmática, então essas cirurgias para tratar doenças, que tem algumas doenças que já faz tratamento intraútero, e diagnóstico, acompanhamento, então eles fazem todo esse acompanhamento, né, de bebês especiais, então é muito importante, primeiro, explicar e orientar, o casal tem que saber tudo, você vê que a Bela fala com a maior tranquilidade de PubMed, de artigo científico, eu acho que a ciência tá aí, gente, hoje eu abri aqui o PubMed na cara da paciente, eu faço tranquilo, eu abro a PubMed, o paciente perguntou pra mim assim, eu tive um pólipo no útero, qual que é a chance de eu ter de novo? Eu falei, não sei, vamos olhar aqui no PubMed? Vamos, abri o PubMed, baixei o artigo, peguei o artigo atualizado, quente pra ela na hora, publicação desse ano, gente, médica, não tem como o médico saber tudo o tempo inteiro não, gente, a ciência é muito rápida, a gente tem que atualizar o tempo inteiro, então assim, a gente estuda muito, eu tô aqui, a Bela, por que eu tava aqui até agora? Eu tô estudando, parto pélvico, porque eu tô com um paciente que é um gemelar, o segundo neném é pélvico, tem que atualizar, então a gente tá estudando o tempo inteiro, então às vezes o paciente não pergunta assim, e isso? Eu falo assim, isso aí tem muito tempo que eu estudei, eu vou passar uma colada? Não tem problema, baixa o artigo que na hora a gente lê junto, então a gente tem que ter humildade, de falar assim, olha, espera um pouco, vou ler, ou então amanhã eu te ligo, ou então me ligo hoje à noite, a gente tem que ter essa tranquilidade, não precisa mentir pro paciente, né? O que me dá mais raiva às vezes, é dessa medicina mentirosa, de indicar cesarianas necessária, ou do médico que fica inseguro com uma coisa que ele não sabe, em vez de falar não sei, passa pro colega, ou então não sei, vou estudar, inventa uma coisa do paciente, porque o paciente não é bombo, né? Ninguém, a mulher não pode ser enganada, mulher é inteligente, a informação tá aí, e eu gosto dessas lives. Sabe que eu adorei isso que você falou agora, médico tem que ter humildade, esses dias eu tava conversando com minha cunhada, minha cunhada é médica também, e a gente tava rindo juntos, ela falou, Bela, o problema, isso ela é médica, quem ela falou no ar de brincadeira, obviamente, mas ela falou, Bela, o problema do médico é que a maioria acha que é Deus, porque ele é médico, porque ele conhece o corpo humano, né? Acha que é Deus, e não é, a gente sabe que tem coisas, tá aí o Covid pra provar isso, né, gente? Tá aí o Covid, ninguém sabe, até agora não saiu vacina, ninguém sabe, porque nem, gente, é só Deus, Deus tá acima de tudo e de todos, então o médico realmente quer, brilhante isso que você falou, todo mundo tem que ter humildade, mas principalmente aqueles que estão numa posição, né, assim, mais favorável pra essa questão do estou no controle, né, que você tá ali, tem demais a ter essa sensação, estou no controle de tudo e não tá, gente, tem que ter humildade, tem que se reciclar, tem que estudar, eu, por exemplo, eu não atuo como nutricionista, mas eu sou formada, eu fiz mestrado, eu tô sempre lendo, a minha vida é estudar, eu estudo de segunda a segunda, mesmo que seja assim, um artigo por dia, eu tô sempre lendo, porque se eu não ler, eu vou ficar pra trás, a ciência tá evoluindo, né, e obviamente que a ciência não é autônoma em si mesmo, né, Deus no controle sempre de tudo, e Deus criou a ciência pra que nós, seres humanos, usássemos o nosso intelecto e explorássemos a ciência, então perfeito o que você falou, que essa é maravilhosa, olha, você sendo tão inteligente como você é, ainda assim tem essa humildade, que isso sirva de exemplo pras pessoas, essa humildade de uma mulher extremamente letrada, sábia e ainda assim humilde, você sabe que eu sou sua fã número um, né? E eu sou sua, deixa eu te contar uma coisa, eu te seguia, eu já te contei isso, né? Acho que já. Eu te seguia e ficava vendo você lá em Orlando, malhando, falei, gente, mas como é que pode essa mulher com essa disciplina, meu Deus, nunca imaginava, gente, que um dia eu ia te conhecer, nunca, você é minha médica, minha amiga. Mas eu tinha que ir, nunca, nunca passava na minha, aí, gente, como é que pode, né? E hoje eu sou médica, eu também falo com a gente. Você é minha médica amada, que eu confio, olha, eu só, eu só não vou falar assim, que eu quero ter outro filho, só pra você fazer meu quarto, porque realmente, eu já botei isso na cabeça, depois dessa pandemia, virou uma chave, eu e Maguila, a gente decidiu, chega, estamos felizes com dois, eu queria quatro, você lembra, né? E depois mudou pra três, agora pra dois, tô ótima. se ela vale por cinco, então tá maravilhoso. É porque tá no Brasil, quando você tá nos Estados Unidos, você fica vendo aquele povo cheio de filhos, eu acho que tem a ver, As famílias americanas são grandes, e a vida nos Estados Unidos, ela é um pouco mais, como que eu posso exemplificar isso? Ela é um pouco mais tranquila do que no Brasil, né? Porque lá, você tem a escola que é sempre do lado de casa, as crianças vão a pé pra escola, o ônibus da escola é muito seguro, as coisas são práticas, né? Aqui no Brasil é tudo mais difícil, então você meio que acaba dando uma... E mais caro também, né? Então você acaba dando uma desanimada. Então assim, Estela também veio pra me provar essa tese, né? De que um filho pode valer por três, a Estela vale por três filhos e meio. Então assim, eu e Maguila, a gente sentou, teve uma conversa franca, eu falei, amor, vamos conversar sobre futuro? Vamos. Você quer ter mais filhos? Ele falou, Bela, querer? Eu acho que eu até queria, mas será que convém? Porque a gente tem duas filhas maravilhosas, eu tô feliz, tô completo sendo pai de duas meninas, eu acho que se eu tiver mais filhos, é mais atenção pra ser dividida, vai ser mais, assim, com a vida que a gente tem, lógico que eu não tô generalizando, eu tô falando de mim, porque eu posso falar só de mim, né? A gente viaja muito, a gente tá muito correndo, então assim, mais um filho, como que a gente vai dividir a atenção, né? Entre todos esses filhos. Então assim, eu não tô disposta a parar de trabalhar, pra ficar em casa, admiro quem faz isso, mas eu não tô disposta agora, nesse momento, então chegamos à conclusão que Kézia Villamil não vai fazer meu terceiro parto, porque não haverá, a menos que Deus queira e eu engravide, assim, como um ato miraculous, porque tem o Dio, né? Ele nasce segurando o Dio na mão. Segurando o Dio, imagina, o Dio enrolado no cabelo, aí eu vou, eu, gente do céu, não, vamos nem falar sobre isso, pelo amor de Deus. Melhor a gente acabar por aqui. O Instagram vai escutar a gente. Eu tenho que dar uma atenção pra Vicota, mas eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Por essa live. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Você sabe que eu amo você, foi incrível. E vamos marcar uma segunda, porque eu acho que tiveram muitas perguntas aqui que não. Ai, Jesus, a Adriene falou, engravidei de Dio, Bela. Jesus, Deus amarei, então eu não vou namorar mais. Pelo amor de Deus, nem brinca com isso. Ai, Kézia, você fica com Jesus, amo você, obrigada por tudo que você faz, obrigada pela sua colaboração com a sociedade, com a sua relevância, pela profissional que você é, te falo assim, de todo coração, que você é muito especial e vamos marcar a segunda live. Eu que te agradeço por tudo que você é, por você abençoar tantas pessoas, viu, com o seu conteúdo, pelo seu exemplo de mulher, de ser humano, de cristã, de mãe, e motivar. Olha, eu mudei minha alimentação, tá? Você vai ver, daqui a pouco eu vou começar a malhar, tá? Eu quero ver, depois eu quero ver. Vai tirando fotinha aí e me mandando lá pelo WhatsApp pra eu ir acompanhando, batendo palminhas lá pra você. Você vai ver. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu, vou lá dar uma atenção pra picota agora. Fiquem com Deus, Kézia, Mara, fica com Deus, depois eu passo aí pra te fazer uma visita. Tá bom, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.